Essa música, a próxima música que a gente vai tocar é chamada Energia Brasileira. Eu escrevi ela como uma homenagem ao meu tio José Rodrigues, que faleceu por causa do Covid ano passado. E uma coisa para as pessoas que moram distante, é muito difícil se lidar com perdas, ou nascimentos, ou eventos importantes na sua família do que você está, a questão da distância. Então, uma coisa que me marcou bastante foi a transição do tio e não ser capaz de presenciar o rito de passagem dele e de outros entes familiares, que muitos entes familiares passaram também durante esse período que eu sou fora do país. Então, eu fiquei muito triste com a passagem dele e fiquei meio que sem conseguir tocar o violão, onde eu estava tendo um problema de trabalhar com as coisas que eu estava trabalhando lá no movimento. E depois de umas duas semanas sem poder encostar no instrumento, sem ter foco nenhum para isso, eu sentei e disse, não vou tocar o violão. Não faz sentido, não vai tocar. Então, eu sentei para tocar o violão e o que eu sentei, comprou essa música. Essa música, então, é para ele e para todas as vítimas do Covid. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Tchau